Segunda-feira, 8 de maio de 2023, foi realizada a 12ª e 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram este espaço foram Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Wilson Pereira da Silva, João Batista de Araújo e Silva, Delaine Cristina Leite Andrade Costa e Marcos Martins de Souza. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h na Câmara Municipal de Vereadores. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.